Chegaste com três vintens e o ar de quem não tem mais de perder. E o vinho não era bom, a banda não tinha tom, mas tu fizeste noite a acontecer. Mandaste a minha sumidão embora, iluminaste o pavilhão da aurora. Com o teu passo inseguro e o paraíso no teu olhar. Eu fiquei louco por ti, logo rejuvenesci e não podia afandar. Dispondo ao meu favor da iluquência do amor, da mesma mão de sonhar. Com estreita a origem do bem e do reverso, proveito o que conta no universo. E o espaço inseguro e o paraíso no teu olhar. Dá-me um lume, dá-me um lume, deixa o teu fogo envolver, até a música acabar. Dá-me um lume, não deixes o frio entrar. Faz os teus abraços puxar, mas andes a tanto tempo a sonhar. Eu tive o espírito aberto, por vezes andei perto da licença do amor. Porém no meio dos colchões, no meio dos trangões, a situação era cada vez pior. Não te despertaste em mim um ser mais leve. E eu sei essencialmente que isso se veste. É esse passo inseguro e o paraíso no teu olhar. Se eu fosse tão fugitoso, tão punha-te-lou-vou. Se eu fosse um crítico de arte, devia-te declarar-te obras-primas, cala mundial. Mas eu não faço de um homem vulgar, que tenha sorte de saborear. Esse é o espaço inseguro e o paraíso no teu olhar. Não deixe o frio entrar. Dá-me um lume, dá-me um lume. Não deixe o frio entrar. 爽, dá-me um lume. Não deixe o frio entrar. Não deixe o barril entrar na linha. Não deixe o frio entrar então só a mão. Então deixe essa luta. Semão viva. Obrigado.